A realização das atrações culturais da Fartal e do Natal do município foram questionadas pelo vereador Luiz Queiroga. Ele busca saber antecipadamente do diretor-presidente da Fundação Cultural informações sobre as premiações ou incentivos para casas e estabelecimentos comerciais que realizarem decoração natalina em 2020. Esse requerimento que trata da questão da premiação do Natal, na primeira edição em 2009 nós fizemos aqui a lei do Natal das Cataratas na qual tive o privilégio de ser autor dessa lei que desde lá a cidade nunca mais deixou de ter no final do ano alguma festa, algum atrativo. Só que na primeira oportunidade nós incentivamos o comércio e as casas particulares, os moradores a enfeitarem seus comércios, suas casas e aí teria premiações. E o governo através de uma parceria com o empresariado local, com a iniciativa privada buscou essas alternativas. Então foi oferecido o pacote para Maceió com o casal que tivesse o comércio mais enfeitado, mais bonito, foi feita uma comissão para julgar isso. E o que nós estamos pedindo? Estamos pedindo que volte isso, porque isso incentiva ao próprio iniciativa privada e ao próprio morador a enfeitar a sua casa, se cadastrar, tem todos os critérios. Nós estamos solicitando isso novamente para poder nós no final do ano elevarmos a nossa cidade. Às vezes nós estamos aqui com uma cidade turística, com um orçamento sensacional, com uma Itaipu, com umas cataratas, com gente de todo mundo e estamos perdendo para Pato Branco, estamos perdendo para Cascavel, estamos perdendo para todas as cidades vizinhas. Então se for o caso, vamos aprender com eles então, que a gente possa fazer isso. Então é isso que a gente está pedindo nesse requerimento. Outro requerimento busca informações sobre as atrações culturais para a organização da Fartal deste ano. O parlamentar quer saber se estão inclusas nas apresentações a contratação de artistas locais, do meio cristão, católicos e evangélicos, para shows musicais, incluindo o palco principal. O requerimento que nós fizemos sobre a questão da Fartal é porque, costumeiramente, a Fartal contrata artistas, contrata pessoas de renome no mundo sertanejo, universitário e outros. O que nós estamos pedindo? Como a nossa cidade, acho que em 2012 até houve uma oportunidade, que um dia da Fartal foi atribuída a atrações gospel e atrações católicas, como um padre que tem as músicas, que canta, enfim. Eu acredito que isso atrairia um povo maior, sobretudo os cristãos, seja ele católico ou evangélico, à Fartal. Nada melhor agora do que presentear também essas instituições que tanto ajudam. ajudam o albergue noturno, ajudam a pai, ajudam o lar dos velhinhos, ajudam com suas associações onde as pessoas que são tratadas dependentes químicos. Então, nada melhor do que reconhecer esse trabalho e dar um dia desse na Fartal com um atrativo desse. Então, eu estou pedindo agora, porque nós estamos em fevereiro, a Fartal é em junho, e eu acredito assim que nós seremos atendidos e o povo cristão dessa cidade terá sim um dia, como em outras cidades, um atrativo para eles celebrarem na nossa Fartal, no aniversário da nossa cidade. Música 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 Música